Estou muito tempo sem compor e sem gravar Nos deixa fraco e entorpecido pra poder voltar a cantar Sem composição, engenharia e programação Sem caderno e caneta e sem motivação Até a nossa voz cansa e muda o ritmo Perdemos o tom e até mesmo o espírito A inspiração com o tempo vai embora E depois de algum tempo ela sempre retorna A alegria de partir desse lugar reconhecível Olha a expressão em meu rosto que incrível Um sorriso chega a ser radiante É igual o sol quando nasce na manhã brilhante Em toda minha vida nunca quis ser elegante Pra conhecer Deus vou ficar deslumbrante Comprei até um terno pra ficar bem na fita Espero que me aceite, me dê as boas-vindas Eu olho para o céu e me imagino flutuando Como que será vivendo lá no céu cheio de anjos Me pergunto como e por que eu vim parar aqui Com essas companhias que não me deixam ser feliz Mais uma noite vai e meu sono também Olheiras tomou conta e o cansaço outra vez Junto com as vozes dentro da minha cabeça Me forçando a molar as facas pra matar a tristeza